O DET é Domicílio Eletrônico Trabalhista. Ele é uma plataforma do governo. Essa plataforma foi criada pelo Ministério do Trabalho para cadastramento de todos os empregadores. O que são os empregadores? Quem tem CNPJ, né? Seja ele de MEI, empregados domésticos e as empresas acima disso. O prazo é até hoje, dia 1º de agosto, para MEI e empregados domésticos. Se caso, vai ter multa, a multa para quem é MEI e quem é empregado doméstico não terá. Mas a obrigatoriedade de fazer o cadastro tem, porque o Ministério do Trabalho, ele quer um meio online de comunicação com esses empregadores, que são os MEIs e os empregados domésticos, que têm carteira assinada. Então, dessa forma, todos eles têm que fazer esse cadastramento. O cadastramento é simples, nós aqui da sala do empreendedor fazemos, todos esses cadastramentos gratuitamente, não tem custo nenhum. A única coisa que a gente pede é que a pessoa venha com a senha do GOV, essa senha, para a gente poder conseguir. Se a pessoa não tem, não sabe o que é, a gente consegue. Mas demora um pouco mais, mas a gente consegue resolver. Leandro, vai passar do dia. Tem algum problema? Não, não tem um problema. Mas a pessoa tem que se cadastrar até o final do ano. Quais são as prejudiciações? Seria algum entravamento da empresa, da pessoa, acesso a crédito, algum tipo de participação em licitação pública, porque ele está devendo esse tipo de cadastramento. É um cadastramento simples, né? Se a pessoa tem contador, pede ao contador para ele fazer, que o contador não vai cobrar a mais, que é o serviço do contador, né? Mas nós aqui da sala do empreendedor também podemos fazer. Esse tem prazo, o prazo limite seria até hoje, dia primeiro. Mas pode fazer depois? Sim, pode fazer depois o cadastramento. Além da senha do GOV, o que é necessário para o cadastro? É interessante que a pessoa traga todos os documentos pessoais, RG, CPF, TIT, leitor, porque se caso ela não tenha a senha do GOV, nós vamos cadastrar ele no GOV, né? E esses documentos são essenciais para trazer. Então, todos os documentos pessoais da pessoa. E qualquer dúvida pode estar vindo aqui. Sim, vem aqui na sala do empreendedor, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, né? Aqui na Avenida Coronel Cajango, 1720, ao lado da Torre da Oi. Estamos aqui das 7h às 11h, das 1h às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira, prontos para ajudar.